Moisés conduziu 2 milhões de pessoas pelo deserto e as guiou por um período de 40 anos quando ele saiu do outro lado não havia um fraco entre elas vocês médicos aqui esta noite ou alguns de vocês não gostariam de saber o que o doutor Moisés tinha? a receita? o que ele dava aquelas pessoas? quantos bebês nasciam a cada noite? quantas pessoas idosas e assim por diante? quantos coxos e aleijados? quantas cólicas e tudo mais? ele atendia a noite? e o doutor Moisés cuidava de cada detalhe disso vocês gostariam de dar uma olhada na maleta de remédios dele? e descobrir que tipo de receita ele dava? gostariam de saber o que é? vejamos o que era aqui está eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades amém esse é o único remédio que ele tinha e funcionou para 2 milhões de pessoas o vêem hoje ó ah ó 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